Fala pessoal, aqui é o Mário Vergara, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula da nossa série em inglês com filmes e séries. Hoje, a pedidos de muitos de vocês, faremos a aula sobre o seriado Sherlock, Sherlock, né, do Sherlock Holmes, o cara, o detetive lá que descobre as coisas. Um seriado muito famoso, tem lá no Netflix, inclusive eu vou pegar aqui, ó, vamos botar aqui Netflix Sherlock, só pra mostrar pra vocês a cara do seriado. Muitos de vocês já viram, mas eu acredito que muitos de vocês não viram, tá, é esse seriado aqui, ó, Sherlock, tá, Sherlock tem no Netflix, pra você ver. Inclusive, se você não assina o Netflix, esse vídeo não é patrocinado pelo Netflix, mas assim, é, pô, todo mundo que quer aprender inglês, ter uma assinatura do Netflix é quase que obrigatório pra você assistir filmes, seriados e é a melhor maneira de aprender inglês, né, embora você tenha que fazer aulas, tenha que estudar, tenha que fazer curso, além disso, você tem que ver muito filme, tem que ver muito seriado, tem que ver muito vídeo, porque é aquela coisa, você não vai aprender inglês só fazendo aula de inglês. Além das aulas, tem que consumir conteúdos e uma maneira legal de estudar é você também fazer aulas com conteúdos legais, como aqui as aulas de filmes e séries. Vamos então para a nossa aula, tá, só alguns detalhes, dois detalhes muito importantes, o primeiro, a sequência de estudos da aula, que pra quem é novato aqui, quem nunca viu uma aula dessas, é bem simples, a gente vai tocar uma cena do seriado, do Sherlock, uma cena curta, rapidinho, você vai assistir essa cena, ouvir, quando você assistir, escuta, tenta escutar, é sem legenda, sem nada, você escuta e você vai tentar ver se você entende alguma coisa, qualquer coisa, se você entender uma palavra, o cara falou assim, yes, e aí você entendeu, entendi, ele falou, sim, ele falou, yes, tá valendo, tá, eu não quero que você fique desesperado, eu não quero que você foque no que você não entende, foca no que você entende, eu vou tocar a cena, entendeu uma, duas palavras, tá ótimo, entendeu 30%, tá ótimo, não tem uma medida ideal, você entende o que você conseguir entender, nem que seja uma palavra sequer. Daí depois, a gente vai estudar essa cena, linha por linha, frase por frase, é um estudo muito contextualizado, integrado, então você vai aprender gramática, vocabulário, tudo ao mesmo tempo, de uma maneira bem dinâmica, e não naquela maneira chata de gramática, exercício, não, a gente vai frase a frase, entender o que eles estão falando, e depois da cena, depois dessa segunda parte, eu vou tocar a cena de novo, e aí você vai escutar a cena de novo, assistir de novo, e você vai perceber que ocorreu uma melhora no seu entendimento, aquela cena que no início tinha várias coisas que você não sabia, que talvez você não entendia quase nada, no final da aula, você vai entender muito melhor, não é que você vai entender tudo perfeitamente, não, pode ter uma coisa ou outra que você não entende de jeito nenhum, mas vai ocorrer uma melhora, principalmente no seu ouvido, e aprender o ouvido é a principal parte do aprendizado do inglês, no sentido de ser capaz de entender o que está sendo dito, é até mais importante do que falar, é você entender, que o entendimento é a base da fala. Então, cena, primeiro, para ver se você entende alguma coisa, depois estudamos, depois a cena de novo, e você vai perceber a melhora no seu inglês, tá? Segundo recado, antes de começar, talvez no meio da aula vocês escutem um O que é isso, Mairo? Isso é o meu, aqui em cima do escritório, tem um vizinho que ele, o hobby dele é fazer furo na parede, então faz um ano e meio que ele fica furando as paredes com uma furadeira, É tipo assim, é uma obra infinita que ele está fazendo aqui, e às vezes ele resolve fazer furo na parede, mas assim, vocês vão ouvir só um pé no fundo, incomoda mais eu aqui do que vocês aí, mas eu já vou deixar avisado para você não achar que é uma, sei lá, uma invasão alienígena, alguma coisa muito louca que está acontecendo, não é, é o vizinho que gosta de furar a parede, beleza? E eu dei a sorte aqui em cima do meu escritório, um dia ele vai acabar essa obra, né? Um dia vai. Então vamos lá, pessoal, vamos para a nossa aula sobre Sherlock. Primeiro passo, né, deixa eu apagar isso aqui, vamos tocar a cena completa, tá? E agora, como eu disse, preste atenção, total atenção, entre aí no que eu chamo de modo aula e preste 100% de atenção na cena, ok? Vamos ver se você entende, qualquer coisa, se entender uma palavra está valendo, vamos lá. Você é um médico, em fato, você é um médico. Sim. Muito bom? Muito bom. Você tem muita doença, então? Violent mortes? Ah, sim. Um pouco de problema, também, eu acho. Claro, sim. Nenhuma para uma vida, muito muito. Quer ver mais? Oh, Deus, sim. Sorry, Mrs. Hudson, I'll skip the team. Off out. Both of you? Possible suicides, four of them. There's no point sitting at home when there's finally something fun going on. Look at you all happy, it's not decent. Who cares about decent? The game, Mrs. Hudson, is on. Essa foi a cena, pessoal, essa foi a cena. Talvez você não tenha entendido nada, talvez você tenha entendido uma palavra ou outra, talvez você tenha entendido mais ou menos, só que agora a gente vai esmiuçar, a gente vai estudar frase por frase o que foi dito e você vai ver que vai ficar muito mais fácil de entender que você vai aprender também ao longo do caminho vários aspectos gramaticais e de vocabulário do inglês, ó. A primeira frase que é dita, inclusive, só contextualizando, assim, para quem não conhece, né, este carinha aqui, ó, este aqui é o Sherlock, tá, ele é o Sherlock. Este outro aqui é o John Watson, que é o assistente dele, tá, e essa senhora aqui é a Mrs. Hudson, tá, que eu nem sei direito o que ela faz, mas ela é a Mrs. Hudson, só para vocês entenderem os personagens da cena. Então, na primeira cena que a gente vai ver, na primeira frase, quem vai falar é o Sherlock, só que vocês não vão nem ver ele falando, ele nem aparece, olha só, só escuta o áudio, ó, preste atenção, deixa eu botar aqui, primeira cena, vamos lá. Ó, você vê, não é este aqui que falou, este aqui é o John Watson, é o Sherlock, que tá escondido lá, só escuta o áudio. E ele tá ali, vai aparecer daqui a pouco. O que ele falou foi o seguinte, you're a doctor, ele falou isso aqui, you're a doctor. O que que é you're a doctor, tá, you're, deixa eu tocar de novo só para vocês verem, porque é bem rápido, ó. You're a doctor. You're a doctor. You're a doctor, tá. You're a doctor, a doctor quer dizer, não, vamos começar aqui, you're, quer dizer você é, né, você é, né, talvez você saiba, já tenha aprendido na escola, talvez de inglês, você estudou que você é, é you're, you're, significa você é, só que daí você pode contrair o you're, né, você pega e junta, em vez de falar you're, você fala you're, you're, detalhe na pronúncia, tá, you're, 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 e aí quando você contrai, não é, ó, you're, aí você contrai, é you're, não, é you're, 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 ambos querem dizer, você é, então foi isso que ele falou ali, ó, you're, você é a doctor, a doctor é um médico, tá, doctor não é doutor, doctor é médico, se você vai no doctor, você vai no médico, então ele chega e fala you're a doctor, né, né, você vai notar, eu vou falar aqui com esses R's bem de caipira, né, you're, doctor, doctor, porque o meu inglês, assim, eu sempre falo que tem gente que pensa assim, ah, inglês americano, inglês britânico, na realidade nós brasileiros que aprendemos inglês, a gente vai falar tipo inglês de brasileiro, com o nosso sotaque brasileiro, claro que a gente pode direcionar os estudos mais pro americano, mais pro inglês britânico, por exemplo, eu estudo, quando eu estudo pronúncia, eu estudo mais a pronúncia do inglês americano, por isso que eu falo doctor, no inglês britânico, esse R aqui, em vez deles falarem doctor, eles falam mais doctor, doctor, em vez de doctor, eles doctor, doctor, você vai notar, ó, se eu tocar aqui, presta atenção no, como em vez dele falar doctor, ele fala mais doctor, doctor, ó, doctor, é meio difícil de escutar porque tem uma música, mas doctor, ó, you're a doctor, you're a doctor, ó, só que é o seguinte, eu não vou ficar forçando aqui um sotaque britânico, porque não é a maneira que eu falo, tá, então eu vou falar normal, como eu, o Mário Vergara, falo, you're a doctor, mas ao escutar a cena vocês vão notar uma leve puxada, né, ou uma nem tão leve assim puxada pro inglês britânico, mas assim, não fica muito neurótico, ah, americano, britânico, assim, ah, eu estudo inglês americano, então não posso ver nada no inglês britânico, ou vice-versa, não, se você gosta, ah, é um seriado que eu gosto, não importa se é inglês britânico, americano, australiano, não importa indiano, tá, assiste, aprende, porque é tudo inglês, não precisa ficar fazendo muita divisão, você não é o especialista no inglês, você só quer aprender inglês, então aprende inglês com tudo que você acha legal, independente se é americano britânico, ok? Então vamos lá, you're a doctor, ele fala, você é um médico, you're a doctor, you're a doctor, you're a doctor, e aí segunda parte, essa frase que ele fala é bem rápido também, a segunda, tá, é bem difícil de entender essas primeiras aqui, ó, you're an army doctor, né, ele fala baixo, mas o que ele falou aqui foi, in fact, in fact, you're an army, army doctor, tá, in fact, you're an army doctor, in fact, vamos quebrar essa frase aqui em pedaços, né, in fact, quer dizer, de fato, é uma estrutura muito comum no inglês, você já aprende agora, in fact, in fact, ele fala muito rápido, mal dá pra perceber, mas ele fala, tá, in fact, in fact, in fact, ele não fala nem an, ele fala tipo só o n, in fact, in fact, in fact, in fact, olha a furadeira aí do vizinho, o vizinho que adora furar a parede, in fact, de fato, you're, isso aqui a gente aprendeu, né, significa você é, you're, e aí ele diz aqui, ó, an army doctor, army é exército, tá, então, um army doctor é um médico do exército, que trabalhava lá no exército, tá, então, an army doctor é, an army doctor é um médico, médico do exército, tá, an army doctor, o médico do exército, então, quando a gente junta toda a frase, agora vamos tirar o português aqui, vamos tentar pensar somente em inglês, né, a frase inteira que ele falou ali é, in fact, in fact, you're an army doctor, né, in fact, you're an army doctor, tá, de fato, você é um médico, né, ele falou, ó, você é um médico, de fato, daria pra traduzir o de fato também como, na realidade, você é um médico do exército, né, ele fala bem rápido, principalmente o in fact e o you're, você vai ver que esse an army doctor, an army doctor é mais fácil de pegar no final, né, inglês britânico ao invés de falar army, com esse R caipirão assim, army, ele come o R e o R e fica army, army, né, quase não sai, ao invés de ser army, 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 army doctor, an army doctor, ó, escuta aqui, in fact, you're an army doctor, 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 né, terceira parte da cena, yes, any good, very good, mais uma vez, deixa eu apagar isso aqui pra não confundir a mente de vocês, yes, any good, very good, ó, ele falou, ele respondeu, né, primeiro ele respondeu ali, yes, foi isso mesmo, ó, deixa eu até me perdi, yes, então ele falou, ó, falou, you're a doctor, você é um médico, in fact, you're an army doctor, né, de fato, você é um médico do exército, e aí ele falou, yes, yes, eu sou, né, any good? E aí o Sherlock, ele pergunta o seguinte, any good? É uma pergunta, any good? E o Watson responde, very good, very good, né, very good, yes, bom, você sabe, né, yes, sim, any good, o que que é, é any good? É uma pergunta, any good? Se a gente fosse traduzir any good ao pé da letra, any é tipo qualquer, good é bom, né, então seria, qualquer bom, né, o que que ele quer dizer com, imagina se eu perguntar, você é médico? Aí o cara, você responde, sou, aí eu falo, qualquer bom, o que que eu quero dizer com qualquer bom, né, isso é, essa, a gente não fala assim em português, mas em inglês eles falam, any good, essa pergunta, esse any aqui, quer dizer tipo assim, um pouco bom, no sentido assim, você é médico, beleza, mas você era pelo menos um pouco bom, né, pelo menos um pouco bom, any good, não tá perguntando assim, você era bom, não, tá perguntando, você era pelo menos um pouco bom, esse uso de any é bem, é bem característico do inglês, né, nem sempre é usar, any tem vários usos, tá, é igual assim, deixa eu, eu vou explicar de uma maneira bem, bem simples pra você, se eu, se você foi, foi ver um filme e eu pergunto pra você assim, was the movie good, esta pergunta aqui é, literalmente é, a, ao pé da letra seria, foi o filme bom, tá, mas a tradução correta é, o filme, né, ao pé da letra é, foi o filme bom, was the movie good, né, foi o filme bom, mas quer dizer, né, o filme foi bom, é uma pergunta, was the movie good, né, foi, o filme foi bom, agora se eu falar assim pra você, ah, entendeu, né, was the movie good, foi o filme bom, ou seja, o filme foi bom, agora eu pergunto pra você com uma leve variação, was the movie any good, o que que eu tô perguntando, qual que é a diferença aqui, o que eu tô perguntando nessa segunda frase é, literalmente, foi o filme, pelo menos, né, ou ao menos, vamos colocar ao menos, pode ser pelo menos, ao menos, ao menos um pouco, ao menos um pouco bom, né, então esse any good, olha a diferença, tem que subir aqui o, né, se eu pergunto se foi good, eu tô perguntando se foi bom, né, good, se eu pergunto se foi any good, foi pelo menos bom, ou pelo menos um pouco bom, ou foi um pouco bom, tem algum nível de bom nesse filme, entendeu a diferença, was the movie good, o filme foi bom, was the movie any good, o filme foi, pelo menos, um pouquinho bom, né, então quando o Sherlock pergunta pra ele, ele fala assim, ó, yes, eu sou médico, né, você era doctor, sim, eu era doctor, e aí ele fala, any good, ele nem faz, ele só fala, any good, um pouquinho bom, pelo menos um pouquinho bom, e aí ele responde, very good, é muito bom, muito bom, ó, cena de novo, vamos voltar aqui, yes, any good, very good, any good, very good, outro detalhe muito importante aqui, presta atenção no jeito que eles falam good, good, muita gente fala good, né, você sabe que a palavra é bom, né, a pessoa fala good, com u assim, good, 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 se você prestar atenção, não é good, não é, não é good, não é assim, ó, good, né, não sei como é que escreve, good, 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 não sei escrever, good, não é good, né, primeiro não é gu, é tipo g, 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 e good, good, e não é de, no final é d, d, good, presta atenção, ó, você vai ver, principalmente que não é gu, é tipo good, good, é quase um uh, good, ó, any good? Good, good, very good, very good, ó, esse, esse segundo good, você pega muito, ó, very good, você vê que ele não fala very good, não é nem gu, nem de, é good, é very good, very good, very good, ok, próxima parte see a lot of injuries then, see a lot of injuries then, o que ele falou aqui é seen a lot of injuries then, é, é, seen a lot of injuries then, não é nem uma pergunta na realidade, dá pra categorizar como uma pergunta, tá, mas vamos lá, ó, só de novo pra vocês pegarem, see a lot of injuries then, seen a lot of injuries then, ele fala de maneira bem mais clara aqui, só que é bem rápido, né, see a lot of injuries then, esse seen aqui, foi só uma forma mais informal da estrutura, have you seen, have you seen, na realidade é uma pergunta mesmo aqui, né, porque, have you seen, o que que é have you seen, have you seen é, você já viu, né, alguma coisa, quando você vai perguntar você já viu não sei o que, não sei o que, não sei o que, você já sim, bugou o cérebro, né, você já viu, quando você vai perguntar, você já viu, você já viu, não sei o que, não sei o que, não sei o que, have you seen, have you seen, have you seen, é, você já viu, aqui é uma estrutura muito interessante, pra gente ver como é possível, você aprender o inglês e aprender as estruturas do inglês, sem ficar focando em mil regras gramaticais, se eu for explicar pra vocês as regras gramaticais, por trás da estrutura have you seen, a gente vai ter uma aula inteira de uma hora, só pra você aprender a regra de uso e qual que é o tempo verbal e as mil regras que tem por trás de have you seen, então em vez de ficar aprendendo, você não precisa saber todas as regras gramaticais, tá, só aprende, have you seen, você já viu, é simplesmente isso, tá, só que aí, o que que ele fez, né, ele pegou essa estrutura aqui, have you seen, tá, fica com ela aqui, ó, lembra dela, você já viu, né, você já viu, have you seen, e aí ele juntou com essa parte aqui, ó, a lot, of injuries, injuries são lesões, ferimentos, se você tá injured, tem uma palavra, injury é uma lesão, é um ferimento, injury, tá, injury, injury, injuries são lesões, são ferimentos, você também pode tá injured, que é machucado, lesionado, por exemplo, eu, recentemente, eu rompi o ligamento do joelho, é, é, o meu, nesse exato momento que eu estou gravando essa aula, o meu joelho está sem um ligamento, parece uma coisa assim, meu Deus, como assim você tá andando, não, consigo andar, porque são dois ligamentos que tem aqui, rompeu só um deles, mas eu vou precisar arrumar esse ligamento, então eu estou com uma injury no meu joelho, tá, e aí, então uma injury é uma lesão, é um ferimento, e a lot of, quer dizer, muitos, né, a lot of money, muito dinheiro, a lot of people, muitas pessoas, a lot of injuries, muitas lesões, muitos ferimentos, então, quando você junta, have you seen, ó, have you seen, você já viu, a lot of injuries, né, aí você junta essa frase aqui, have you seen a lot of injuries, você tem esta frase, eu vou até apagar a frase que ele falou ali, pra não confundir a mente de vocês, tá, have you seen a lot of injuries, vira, você já viu muitas lesões, muitos ferimentos, é uma pergunta, have you seen a lot of injuries, né, have you seen a lot of injuries, você já viu muitas lesões, muitos ferimentos, né, só que ele colocou no final da pergunta, um then, esse then aqui, quer dizer, então, nesse caso, tá, é uma forma, then, então, nesse caso, porque ele está falando assim, ó, você é o médico, sim, sou o médico, você é um pouquinho bom, any good, sim, eu sou very good, e aí ele fala, have you seen a lot of injuries, then, você viu muitos ferimentos, muitas lesões, então, né, ele poderia ter botado o then no começo, ele poderia ter falado, then, então, não, aqui nesse caso ficaria esquisito, then, have you seen a lot of injuries, é, não, then, have you seen, não, ficaria esquisito, né, teria que ser assim mesmo, assim fica mais, faz mais sentido, have you seen a lot of injuries, then, você viu muitos ferimentos, então, é, é uma pergunta, né, só que, só que, qual que é o detalhe aqui? O detalhe é que, em vez de ele falar a frase inteira, have you seen a lot of injuries, then, né, ele simplesmente tirou esse have you e falou assim, ó, seen a lot of injuries, then, seen a lot of injuries, then, só que esse seen aqui, tá subentendido, que é have you seen, por que que eu entendo, por que que a pessoa que é fluente em inglês escuta e entende? Porque quando ela, quando ela ouve lá o seen a lot of injuries, ela já sabe que esse seen é a estrutura have you seen, só que ele, simplesmente, falou a, falou a frase com menos palavras, só que dá pra entender, ok? Então, seen a lot of injuries, é a mesma coisa que, have you seen a lot of injuries, você já viu muitas lesões, então, ó, vou tocar de novo, vamos lá. É bem rápido, né? Seen a lot of injuries, then. Ok? E aí, ele vai responder. Na realidade, aqui, ó, ele fala uma outra frase ainda. O que o Sherlock falou aqui é É uma pergunta. E aí, o Watson responde, yes. Então, ele fala assim, ó, Deaths são mortes, né? Death é morte. Deaths, com S no final, opa, São mortes. Então, ele fala, mortes violentas, é uma pergunta, mortes violentas, e ele fala, yes, ó. Violent deaths. Yes. Violent deaths. Ele fala até um, hum. Yes. Aí, se você prestar atenção, ó. Violent deaths. Yes. Yes. Que não tem mistério, né? Bit of trouble too, I bet. Of course. Yes. Ó, ele faz outra pergunta. Bit of trouble too, I bet. Of course. Yes. Aqui, ele falou o seguinte. Bit of... Bit of... Trouble too, I bet. E aí, ele responde de novo. Yes. Ó. Bit of trouble too, I bet. Of course. Yes. Ah, não. Ele falou um... Of course, né? Of course. Yes. Bit of trouble too, I bet. Of course. Yes. O que o Sherlock falou, falou, bit of trouble too, né? Isso aqui, a bit of, né? Às vezes você vê essa estrutura assim, a bit of. A bit of seria um pouco de, literalmente. Um pouco de. Só que ele não falou, ele gosta de comer as palavras, né? Ele não falou a bit of. Ele falou bit of. Que seria, sei lá, como se a gente falasse pouco de. Mas é um pouco de, um pouco de. Bit of ou a bit of. Um pouco de ou simplesmente pouco de. Ele falou bit of trouble. Trouble é problema, mas também pode ser uma situação difícil. Algo ruim que aconteceu, tá? Então, quando ele fala bit of trouble, ele tá falando, tipo assim, um pouco de problemas. Pode ser dificuldade. É até difícil de traduzir, tá? Mas trouble é isso. É um problema, uma dificuldade. Pode ser uma lesão que você teve, é um trouble, né? Você tá tendo. Vamos traduzir dificuldades aqui, né? Um pouco de dificuldades. Bit of trouble. Bit of trouble. Pouco de problema. Pouco de dificuldade. To é também. Então, ele tá falando, ó. Pouco de dificuldades também, né? Opa, vamos subir aqui. Bit of trouble to. Um pouco de dificuldades também. Bit of trouble to, né? E aí, ele fala I bet no final. I bet é eu aposto, tá? A palavra bet pode significar uma aposta e pode ser o verbo apostar. Então, ele fala eu aposto. Você vê que ele tá fazendo várias perguntas, né? Ah, você viu muitas... Você é médico? Sou. Você é bom? Sou muito bom. Ah, você viu muitos injuries? Muitas lesões? Sim, eu vi várias lesões, né? Ah, e você também viu a bit of trouble to, né? Umas dificuldades, né? Pode até ser assim, você passou por situações difíceis, problemas. Bit of trouble to. Um pouco de problemas também. Tem, I bet, eu aposto. Então, tipo, aposto que você também passou por várias situações problemáticas, várias situações difíceis. Bit of trouble to, né? Bit of trouble to, I bet. Bit of trouble to, I bet. E ele fala, of course, yes. Of course é claro, né? Como é que fala claro em inglês? Of course, of course. Claro, né? A resposta é claro. Sim, of course, yes. Vamos escutar mais uma vez. Bit of trouble to, I bet. Of course, yes. Bit of trouble to, I bet. Of course, yes. Novamente, novamente aqui, ele não fala course com o inglês, aquele R que é pira, né? Of course. Ele fala, deixa eu ver, né? Em inglês é unicano, eu não sou o rei do inglês britânico, mas ó. Of course, yes. Of course, yes. Of course, né? Não sai o R, né? Meu inglês britânico muito mal feito, mas realmente eu não, toda pronúncia que eu estudo é mais do inglês americano. Mas assim, dá pra, sempre que tem algo britânico é legal, eu assisto, eu aprendo e você tem que fazer a mesma coisa, ok? Mais uma vez essa parte. Bit of trouble to, I bet. Of course, yes. Of course, yes. Ok? Vamos lá. Próxima parte. Ele falou, enough for a lifetime, far too much. Ó, vou tocar de novo. Enough for a lifetime, far too much. Primeira parte. Enough for a lifetime. Enough, enough quer dizer suficiente, tá? Palavra muito comum no inglês, muito usada. Enough. Suficiente. For a lifetime. Ao pé da letra, né? For a lifetime. Vamos quebrar aqui. Enough, então é suficiente. For a lifetime seria... Ao pé da letra, se eu fosse traduzir cada uma das palavras, seria por uma vida a tempo. For a lifetime. For a lifetime. Por uma vida a tempo. O que isso quer dizer, por uma vida a tempo? É pelo tempo de uma vida, né? O que é pelo tempo de uma vida? Seria por uma vida toda, né? Por uma vida a tempo. Ou pelo tempo de uma vida é por uma vida toda. Ou seja, quando ele fala enough for a lifetime, ele está falando suficiente para uma vida toda, né? Suficiente para o tempo de uma vida toda. Ou seja, enough... Agora a gente junta aqui, ó. Enough for a lifetime. Suficiente para uma vida inteira. Para o tempo de uma vida inteira. Enough for a lifetime. E aí ele pausa, dá para botar uma vírgula. E ele fala far too much. Far too much é uma expressão que quer dizer... Demais. Por exemplo, se eu falar assim... Far too much time. Eu estou falando tempo demais. Demais. Se eu falar assim... Far too much pressure. Eu estou falando pressão demais. Far too much... Sei lá, money. É dinheiro demais. Então far too much. Você não aprende algo. O que é far? O que é too? O que é much? Não. Far é uma coisa. Too é outra. Much é outra. Em diferentes contextos. Mas quando você junta tudo, é como se isso aqui fosse uma palavra. Far too much. Demais. Então a frase que ele diz ali é... Enough for a lifetime. Far too much. O suficiente para uma vida toda. O suficiente para o tempo de uma vida toda. Demais. Eu vi demais. Frase de novo. Enough for a lifetime. Far too much. Enough for a lifetime. Far too much. Far too much. Ok? Próxima cena. Vamos lá. Estamos indo para o final. Want to see some more? Oh, God, yes. Want to see some more? Oh, God, yes. Aqui, o Sherlock falou o seguinte. Wanna see some more? E ele respondeu. Oh, God. Yes. Então a pergunta do Sherlock é... Wanna see some more? Wanna see é... Quer ver? É uma pergunta. Está aqui nesse caso. Quer ver? Né? Wanna é contração de want to. Want é o verbo querer. Quando você fala assim... Quer ver? Você fala want to see. Want to see é... Quer ver. Você nunca fala assim... Want see? Isso aqui não existe. É want to... Quer ver? Want to see. Quer ir? Want to go. Quer estudar? Want to study. Então, want to see é... Quer ver. Só que aqui ele contrai. Ele pega o want e o to e ele contrai e ele fala wanna, tá? Wanna é a mesma coisa que want to. É quer. O to está ali dentro. Então, want to see. Quer ver? Wanna see? Quer ver? Wanna see? Some more, né? Seria... Some é algum. Algumas, né? More é mais. Algumas mais. Um pouco mais, tá? Então, se ele tivesse falado wanna see more, ele teria dito quer ver mais. Wanna see more. Quer ver mais. Mas ele falou wanna see some more. Quer ver algum mais. Eu traduziria como quer ver um pouco mais, né? Some more. Um pouco mais. Então, wanna see. Quer ver? Wanna see. Some more. Um pouco mais ou algumas mais, alguns mais. E ele responde. Oh God, yes. O que é oh God? É meu Deus. Sim, né? Oh God. Detalhe, tá? A gente falou do good, né? Agora há pouco. Que não é good. Que é good. Good. Olha a diferença de pronúncia entre good e god. A palavra bom em inglês é esse uh. Good. Good. Não é good. É good. Good. É um uh. Good. Deus. 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 Deus é God. God. É um uh. God. Ele fala oh God, yes. Se você falar oh good, né? Oh good, yes. Aí você tá falando oh bom, sim. Oh good. Não faz nem sentido, né? God. Então, muito cuidado aí. Good. God. Good. God. Ok? Então, voltando à fala. Wanna see some more? Quer ver mais um pouco? Oh God, yes. Ah, meu Deus. Eu quero ver sim, né? O cara queria voltar a fazer as coisas que ele faz. Então, ó. De novo. Wanna see some more? Oh God, yes. Ó, presta atenção que oh God, no good. Wanna see some more? Oh God, yes. Oh God, yes. Wanna see some more? Oh God, yes. Próxima cena. Sorry, Mrs. Hudson, I'll skip the tea. Off out. Aqui, ó. Vou tocar mais uma vez. Sorry, Mrs. Hudson, I'll skip the tea. Off out. Aqui, aqui ele fala o seguinte. Sorry, Mrs. Hudson, I'll skip the tea. Tá? É a primeira coisa que ele fala. E depois ele fala off out. Preste atenção. Sorry, Mrs. Hudson, I'll skip the tea. Off out. Sorry, Mrs. Hudson, I'll skip the tea. Off out. Tá? Essa primeira parte aqui. Sorry, Mrs. Hudson. É me desculpa. Mrs. Isso aqui se eu lê Mrs. É senhora, tá? Mrs. Hudson. Senhora Hudson. A senhora Hudson é aquela... É aquela velhinha aqui, ó. Essa aqui, ó. Esta aqui, tá? Então, qual que é a cena que a gente tá? É a dessa? Não, é a nove, tá? Então, ele falou. Sorry, Mrs. Hudson. Me desculpe, senhora Hudson. Me desculpe, senhora Hudson. I'll skip the tea. Tá? I'll skip the tea. I'll skip the tea. Isso aqui, esse I'll... Então, vamos porque essa é a parte mais importante aqui, ó. Esse I'll... Espera aí. Esse I'll... Aqui, ó. I'll é contração de I will, né? I will é usado pra indicar um futuro em inglês. É eu vou, né? Então, por exemplo, assim. I will study. É eu vou estudar. Ou eu estudarei. I will think. Think é pensar. Então, eu vou pensar. Ou eu pensarei, tá? Só que a gente pode, em vez de falar I will think, eu vou pensar. I will study. Eu vou estudar. A gente pode contrair. Em vez de falar I will, a gente fala assim, ó. I'll, I'll, I'll think, I'll study, tá? Na fala, é bem... É muito mais comum falar I'll think, I'll go, I'll study do que I will study. I will go. Então, I'll é eu vou. Indica o futuro. I'll, eu vou, né? Skip. The tea é o chá. Tea é chá. Lá na Inglaterra, eles adoram tomar chá. Então, the tea, o chá. E skip, nesse caso, é pular. Pular no sentido de deixar pra depois, né? Se você tem uma reunião e você skip the meeting, você skip a reunião, você pula a reunião. Você não vai na reunião. Se você tem aula e você skip a sua aula, você pula a aula. Você não vai na aula, tá? Acho que é mais comum esse uso de pular a aula, de matar a aula com skip, acho que é nos Estados Unidos. Se eu bem me lembro. Não sei se na Inglaterra usa assim. Mas skip é você não fazer algo. É você pular esse algo, no sentido de deixar pra depois. Então, quando ele fala, I'll skip the tea, ele tá falando, eu vou não fazer, deixar pra depois, o chá. Ou seja, eu vou pular o chá. Dá pra traduzir como, eu vou pular o chá, eu não vou tomar o chá agora, eu vou deixar o chá pra depois. A melhor tradução é, eu vou deixar o chá pra depois, nesse caso, né? Ou eu vou pular, eu vou pular o chá. Não quero, não. I'll skip the tea, né? I'll skip the tea. Vou pular o chá, vou deixar o chá pra depois. Muito comum, tá? Skip, de pular alguma coisa, de não fazer alguma coisa. Então, até a frase inteira, né? A frase inteira é, sorry, Mrs. Hudson. Me desculpe, senhora Hudson. I'll skip the tea, né? Me desculpe, senhora Hudson. Eu vou pular o chá. Ou seja, eu vou deixar o chá pra depois. E aí, ele fala, off, out. Off, out é literalmente, eu tô saindo. Eu tô saindo pra ir, tá subentendido, em algum lugar, tá? Essa frase seria mais comum, muito provavelmente, se fosse assim. I'm, I'm off, out, né? I'm off, vamos tirar o chá. Então, I'm off, out. I'm é eu estou, literalmente. Off, out seria saindo pra fora, né? Quando você fala assim, I'm off, out, você tá dizendo, eu tô saindo pra ir a algum lugar. É uma expressão, né? É tipo far too much, any good. São palavras que eles usam, que não dá pra gente querer entender a regra, ou entender exatamente por que que eles falam assim. São expressões, jeitos de falar as coisas em inglês. Então, I'm off, out é eu tô fora, eu tô longe, ao pé da letra seria eu tô longe, fora, eu tô saindo fora, é eu tô saindo pra ir a algum lugar. I'm off, out. Só que ele não fala o I'm, ele só fala off, out. Off, out. É tipo assim, tô de saída, né? Pra ir a algum lugar. Seria o equivalente em português a gente falar tô de saída. Off, out, off, out. Então, voltando aqui agora ao diálogo, né? Vamos tocar, ó. Você vai ver que ele fala tudo isso aqui. Sorry, Mrs. Hudson, I'll skip the team. Off, out. Sorry, Mrs. Hudson, I'll skip the team. Off, out. Off, out. E aí? Both of you? A Mrs. Hudson, a senhora Hudson, fala isso aqui, ó. Both of you? O que ela falou aqui foi both of you. Of you. Both of you, e ela faz uma pergunta, né? Ao pé da letra seria both, palavra muito comum no inglês, significa ambos, né? Of you. Ao pé da letra seria ambos de vocês. Both of you. Ambos de vocês. O que ela quer dizer? Ela quer dizer vocês dois, né? Ou os dois, dá pra traduzir como você quiser. O importante não é pra você ficar se apegando à tradução. O importante é você entender o que foi dito. Both of you, se for traduzir, se for procurar no dicionário, both, ambos, of, the, you, você ou vocês. Então, both of you é vocês dois, vocês dois vão sair, né? Dá pra traduzir ambos os dois, os dois, vocês dois, traduz como você quer. Eu não quero que você traduza, eu quero que você entenda o que tá sendo dito. Both of you, vocês dois, vocês dois, vocês dois, vocês dois vão sair. Both of you, ó. Both of you. Both of you. Both of you, né? E aí ele volta e fala o seguinte. Ele falou bastante coisa aqui, né? Primeiro ele falou o seguinte. Impossible suicides. Deixa eu até, vou ter que tocar até pra eu pegar. É, ele fala. Impossible suicides. Four of them. Peraí. Four of them. There's no point sitting at home and there's finally... Aí ele fala o seguinte. There's no point sitting at home. There's no point sitting at home and there's finally something fun going on. When there's... When there's... When there's... Finally, é, aqui. Finally, acho que é isso aqui. Something fun going on. Só deixa eu escutar mais uma vez. Peraí. Impossible suicides. Four of them. There's no point sitting at home and there's finally something fun going on. Exatamente. Primeira frase que ele fala quando ele volta é... Impossible suicides. Four of them. Isso aqui é bem simples, tá? Quatro suicídios, porque ele vai investigar quatro suicídios que aconteceram, né? Ele é um detetive. Então, impossible suicides. É suicídios impossíveis. Não tem mistério. Impossible suicides. Suicídios impossíveis. Four of them. Quatro deles, tá? Estrutura muito legal do inglês. Four of them. Significa quatro deles. For é quatro... Ah, aqui eu escrevi. Four of them, né? Eu escrevi for assim, né? Não é assim que escreve quatro, tá? Quatro é assim, ó. For. Four of them, né? Quatro. Four é quatro. Of é de. Them seria eles. Of them é deles. Então, four of them. Quatro deles. Impossible suicides. Four of them. Suicídios impossíveis. Quatro deles. Quatro deles. E aí ele diz a frase que ele fala bem rápido. Ele diz assim, ó. There's no point sitting at home. There's no point sitting at home when there's finally something going on. When there's finally something fun going on. Primeira parte. There's no point sitting at home. There's no point. There's no point. Aqui, ó. Vou marcar pra vocês conseguirem ver bem. There's no point. Quer dizer... Ao pé da letra. Esse there's quer dizer... Ah. Esse there's no quer dizer não há. There's. Assim. Isso aqui é uma contração de there is, tá? Aí contrai e fica there's. E novamente. Ah, mas eu não tô entendendo esse negócio de contração. Eu não sei. Só foca em entender o que tá sendo dito. Eu vou te falar o que que isso quer dizer. Entende o que que isso quer dizer. Porque aí é fácil de aprender. Difícil aprender regras e tudo mais. Mas entender assim, ó. There's. Quer dizer há. Tem. Existe. Alguma coisa. There's no. É tipo não há. Não tem. Tá? There's no. E point. Point seria ponto. Mas nesse caso, né? Se a gente fosse falar assim, ó. Não há ponto. Não tem ponto. Não existe ponto. Esse ponto aqui de point quer dizer motivo. Razão. Né? Dá pra traduzir como não há motivo. Não há razão. Dá pra traduzir até como não faz sentido. There's no point. Não tem ponto nenhum. Não tem motivo nenhum. Não tem razão nenhuma. There's no point. Não tem ponto. Não tem motivo nenhum. Sitting at home. Vamos botar o português aqui do lado só pra clarificar um pouco a mente de vocês, né? Isso aqui significa... Não há, né? O there's no é o não há. There's no. Não há motivo. Razão. Né? Ponto. Só pra vocês não se perderem aqui. É o point, né? Não há motivo. Não há razão. Não há ponto nenhum. Não faz sentido nenhum. There's no point. Sitting at home. Sitting at home. Sitting at home é literalmente ficar... Literalmente é sentando em casa. Sitting at home. Sitting é do verbo sit, que é sentar. Seria sitting at home. É ficar sentado... Literalmente é ficar sentado em casa, né? Sitting at home. Ficar sentado em casa. Dá pra traduzir simplesmente como ficar em casa. Então, esta primeira parte aqui, ele fala, ó... There's no point sitting at home. Não há ponto. Ou seja, não há sentido. Não há motivo. Não faz sentido. Sitting at home. Ficar sentado em casa. When... Vamos fazer bem quebrado aqui, ó... When... Quando... There's... Né? There's... Novamente, é o... O a... Tem... Existe... Né? Vamos colocar o finally aqui junto. There's finally... Finally é finalmente, né? There's finally... A... Tem... Existe... Finalmente... Something fun going on. Something... Algo. Fun... Divertido. Something fun... Algo divertindo. Going on. Going on quer dizer... Acontecendo. Né? Acontecendo. Going on. Se eu perguntar assim pra você... What's going on? Eu tô perguntando... O que que tá acontecendo? What's going on? O que que tá acontecendo? Então, esta frase... Eu vou até subir aqui... Pra caber na tela... Pra vocês pegarem tudo. Vamos diminuir um pouco a letra aqui, ó... Então, a frase aqui... A segunda... A primeira frase é fácil, né? Impossible suicides... Four of them. Suicídios impossíveis... Quatro deles. E aí, depois... There's no point... Não há ponto... Não há sentido... Não faz sentido... Não tem razão... There's no point... Sitting at home... Ficar em casa... Sentado, né? Então, there's no point... Sitting at home... Não faz sentido nenhum... Não tem ponto nenhum... Não tem razão nenhum... Ficar sentado em casa... When... Quando... When... There's finally... There's finally... Tem finalmente... Há finalmente... Existe finalmente... Então, aqui... There's finally... There's finally... There's finally... Something fun going on... Algo divertido acontecendo... Então, ó... Inteiro... Impossible suicides... Four of them... Suicídios impossíveis... Quatro deles... There's no point... Não há sentido... Não faz sentido nenhum... Sitting at home... Ficar sentado em casa... When there's finally... Quando há... Finalmente... Something fun going on... Algo divertido acontecendo... Vamos ver agora... Toda... Essa... Essa falação de novo, ó... Possible suicides... Four of them... There's no point sitting at home... And there's finally... Something fun going on... Possible suicides... Four of them... There's no point sitting at home... And there's finally... Something fun going on... E, pra terminar... Né... Ele dá o beijinho nela... Na Mrs... Na Mrs. Hudson... De novo... Tá, ó... O que... O que foi dito aqui foi o seguinte... Primeiro ela fala assim... Look at you... All... Ela fala baixinho, né? Mas tá pra ouvir... Look at you... All happy... It's not decent... Ela fala isso aqui primeiro... E depois... Look at you... All happy... It's not decent... Who cares about decent... E aí ele fala assim... Who cares about... Decent... Game Mrs. Hudson is on... E aí ele termina dizendo... Essa é a última frase do diálogo... The game Mrs. Hudson is on... Tá? Então... Diálogo inteiro aqui dessa parte final... Primeiro... A Mrs. Hudson ela fala... Look at you... All happy... Isso aqui quer dizer... Olha pra você... Look at you... Quer dizer... Olha pra você... Né? Olha pra você... Look at you... Look at you... Olha pra você... All happy... All happy é tipo... Todo feliz... Sabe quando fala assim... Nossa... Meu filho... Ou sei lá... Quem tava... Tava todo feliz... All happy... Todo feliz... Então isso aqui é... Olha pra você... Olha pra você... Look at you... Todo feliz... Look at you... All happy... Olha pra você... Né? Todo feliz... E aí ela diz assim... It's not decent... Tá? It's not... Quer dizer... Não é... Né? Sabe como... Essas estruturas são muito... Muito importantes em inglês... Tá? Como é que você fala... Não é alguma coisa... It's not... Alguma coisa... Não é... Is not... Is not... É... It's not... It's not... It's... É... It's é... É... It's not... É... Não é... Não é... It's not... E aí ela fala... Decent... Decent... É tipo assim... É... Decente... Correto... Dá pra traduzir como... Eu traduziria aqui como... Aceitável... Né? Então ela fala assim... Ó... Porque... Pensa assim... Ele tá feliz que ele vai investigar os suicídios... Porque ele é o detetive... Investigar... Então quando acontecem os crimes... Ele tem que investigar... Ele fica feliz... Só que é meio esquisito... Né? Ficar feliz porque teve... Um crime... E então ela fala... Look at you... Olha pra você... All happy... Todo feliz... It's not... Decent... Não é decente... Ficar feliz porque teve crimes... E você vai investigar... Não é correto... Não é aceitável... Né? It's not... Decent... Tá? Decent... It's not... Decent... Ela fala isso... E aí... Ele responde assim... Who cares about decent... Ele fala... Who cares about decent... Who cares... Quer dizer... Quem se importa... Né? Se você falar simplesmente assim... Who cares... Você tá falando... Quem se importa... Bati no microfone... Quem se importa... Who cares... Né? E aí... Who cares... About... About... Ao pé da letra é sobre... Né? Eu vou deixar como sobre aqui... Só pra vocês entenderem a lógica do inglês... Mas... Who cares... About... Né? Quem se importa sobre... Decent... Sobre... Vamos colocar... Decente... Aceitável... Né? Então ele... Esse monte de sublinhado aqui... Tá confundindo até a minha mente... Né? Who cares... Vamos sublinhar melhor... Quem se importa... About... Decent... Sobre decente... Aceitável... Ou seja... O que que tá sendo dito aqui... É... Quem se importa com decente... Com aceitável... Né? Em português a gente não fala... Quem se importa sobre... Até dá pra falar... Mas em geral a gente fala... Ah... Quem se importa com isso aí... Quem se importa com ser decente... Quem se importa com ser aceitável... É isso que ele tá dizendo aqui... Who cares about decent... Quem se importa... Esse about... Ao pé da letra é sobre... Mas o jeito que a gente fala... Eles falam... Who cares about... Alguma coisa... Quem se importa about... Alguma coisa... No português é quem se importa... Com alguma coisa... No inglês é about... Alguma coisa... Faz sentido? Ah... Então ó... Look at you... Olha pra você... All happy... Todo feliz... It's not decent... Não é decente... Não é aceitável... Who cares about... Quem se importa com... Embora a tradução literal seria sobre... Mas é quem se importa com... Decente... Quem se importa com decente... Com decente... Decente? Existe essa palavra? Nem sei se existe... Quem se importa com... Ser aceitável... Com ser decente... E aí ele termina dizendo... The game... O jogo... The game... Mrs. Hudson... Senhora Hudson... Is on... Is... Está... E on... Nesse caso é... O jogo está começando... Ou o jogo começou... Tá? Se você fala que algo está on... O normal é assim... Por exemplo... The lights are on... Se eu falar isso... The lights... As luzes... The lights are on... Eu tô falando... As luzes estão ligadas... Se eu falar... The TV is on... Eu tô falando... A TV tá ligada... Mas se eu falar assim... The game... Is on... Né? O jogo está ligado... Não... Nesse caso eu tô dizendo assim... O jogo... Começou... O jogo tá ligado... O jogo começou... Dá pra traduzir também como... O jogo acabou de começar... The game is on... O jogo começou... O jogo tá rolando... The game is on... Só que ele botou ali no meio, né... O... Mrs. Hudson... The game... Mrs. Hudson... Is on... Qual que é o game aqui? É o joguinho... É a investigação que ele vai fazer... Estão vendo de novo aqui... Mais uma vez essa última parte... E agora, pessoal... Que a gente já fez o estudo linha a linha... De todas as frases... Vamos assistir novamente... A cena completa... Mais uma vez... Preste... Entre no modo aula... Ou seja... Preste muita atenção... Tá? O objetivo agora... Pra finalizar nossa aula de hoje... É que você... Veja se ocorreu uma melhora... É uma cena difícil de entender... Eles falam rápido... Ah... Eles falam meio pra dentro... Assim... Meio baixo... Às vezes... O jeito que eles estão falando... Mas eu garanto pra você... Se você assistiu tudo certinho até aqui... Você vai ver... Que agora você está entendendo mais... Do que você entendia antes... E mesmo que você fale assim... Ah... Mas é porque agora eu vi o que está escrito... Não tem problema... O simples fato de você ver a coisa em inglês... Ver a cena em inglês... Ouvir e entender o que está sendo dito... Isso melhora muito o seu inglês... De fato... É assim... Que o seu ouvido vai melhorando no inglês... Quanto mais você vê... E entende coisas em inglês... Melhor o seu ouvido fica em inglês... Então vamos lá... Vou tocar a cena... Duas vezes... E depois vou dar os recados finais aqui da aula... Então fica comigo até o final... Vamos lá... Duas vezes a cena aí... Para ver se ocorreu melhor... No seu entendimento... Você é um médico... Em fato, você é um médico... Sim... Sim... E bom? Muito bom... Seu muitas doenças, então... Violent mortes... Sim... Sim... Um pouco de problemas, também, eu bet... Claro, sim... Enough... For a lifetime, far too much... Want to see some more? Oh, God, yes... Sorry, Mrs. Hudson, I'll skip the team... Off out... Both of you? Possible suicides... Four of them... There's no point sitting at home... And there's finally something fun going on... Look at you all happy, it's not decent... Who cares about decent... The game, Mrs. Hudson, is on... Vamos lá... Segunda vez, segunda vez... You're a doctor... In fact, you're in the army doctor... Yes... Any good? Very good... Seen a lot of injuries, then... Violent deaths... Yes... Bit of trouble, too, I bet... Of course, yes... Enough... For a lifetime, far too much... Want to see some more? Oh, God, yes... Sorry, Mrs. Hudson, I'll skip the team... Off out... Both of you? Possible suicides... Four of them... There's no point sitting at home... And there's finally something fun going on... Okay, you're all happy, it's not decent... Who cares about decent... The game, Mrs. Hudson, is on... The game, Mrs. Hudson, is on... O jogo começou... Pessoal, esta foi a aula de hoje... Espero que você tenha gostado... Se você gostou... Duas tarefas aí... Se você chegou até aqui... Dois pedidos... Meus, do Maio Vergara, para você... Duas coisas que você tem que fazer... Primeira coisa, tá... Escreve... Primeira coisa, dá um like nesse vídeo... Compartilha esse vídeo... Sempre, né... Dá aquele like... Dá aquele compartilhamento... Segundo, aqui embaixo... Tem a seção de comentários aqui embaixo da aula, certo? Escreve aqui... Na seção de comentários... Escreve aqui embaixo... Deixa dois comentários para mim... Deixa um comentário primeiro... Opcional... Dizendo assim... Tem alguma série que você quer ver aqui? Tem algum filme? Tem algum seriado que você gostaria que eu fizesse aula? Coloca aqui embaixo... Quais seriados e aulas... E filmes... Seriados ou filmes... Você gostaria que eu fizesse... Nas próximas aulas aqui da série... Inglês com filmes e séries... É só colocar aqui embaixo nos comentários... E coloca também... O que você achou da aula... O que você aprendeu... Você aprendeu alguma coisa nova? Escreve... Oh, aprendi tal coisa... Oh, achei muito legal... Que você mostrou a diferença de... Sei lá... De good para God... Escreve aqui embaixo... O que você aprendeu... O que você não aprendeu... O que você gostou... Deixa realmente a sua opinião nos comentários... E... Sugere também... Novos seriados e filmes aí... Para a gente fazer aqui... Nas aulas do Inglês com filmes e séries... Certo? Então... Compartilha... Dá o like... Deixa seus comentários... Como eu solicitei... Solicitei... E a gente se vê... Nas próximas aulas... Um grande abraço... E até mais!